Foi planejamento, planejamento de missão para acontecer da melhor maneira possível com o sucesso que foi. Houve o tempo ideal, que a missão foi um sucesso, vamos chamar assim, porque a gente conseguiu unir a oportunidade de levar a carga que já estava pronta e separada para lá e trazer um número expressivo, porque qualquer coisa que a gente fizesse muito antes disso, a gente até levaria a carga para lá, mas a gente não ia conseguir trazer a quantidade de passageiros e feridos. Pets, cachorros e gatos que a gente conseguiu trazer a nossa oportunidade. E ali não sabíamos que nós estávamos com um grupo de pessoas que não eram nossos inimigos, mas eram nossos amigos, unidos com tanto amor, com tanto empenho para cuidar da gente. A aeronave KC-390 é uma aeronave que é vocacionada a transporte de, a princípio, de paraquedistas, de militares. Assim, foram vários dias voltados para isso, para preparar o grande dia que seria o dia da chegada do KC-390. Agora, quando a gente percebe que o país está em guerra e as pessoas precisam sair, porque se elas não saírem, elas podem vir a óbito por conta de um bombardeio, e eu ter a oportunidade de fazer isso foi o que mais me aproximou de uma guerra em todos esses 36 anos que eu tenho de serviço. Já na decolagem, no embarque, naquela espera toda, já está sentindo um pedacinho do Brasil. Esse lema de não deixar ninguém para trás, e eu vi lá as pessoas falando isso e comentando isso daí, é bastante emocionante a gente saber que assim, que ninguém vai ficar para trás. É uma lágrima. A lágrima fala tudo. A lágrima fala tudo.